Música É maravilhoso, né? Já trabalharam comigo mais de 20 artistas ao longo dessa grande caminhada Começando com o livro em quadrinhos, que teve a participação de Carolina Milhas Nas ilustrações, que teve a participação de Ursula Dourada nas cores E ao longo do caminho, trabalhei com muitos artistas aqui, fazendo trabalhos excelentes Só esse livro aqui, trabalhei com sete artistas nacionais Olha, tá sendo uma aceitação muito fantástica Então, primeiro a gente começou com doações, com o livro em quadrinhos, primeiro E a tiragem inicial teve doações pra acho que 500 exemplares Para muitas escolas em vários estados O livro de RPG tinha mais ainda, quase 1500 doações para 200 escolas Então, assim, as doações que foram, assim, a porta de entrada para os livros Para ver como é que ia ser a aceitação nas escolas E desde lá, muitas outras escolas, assim, dezenas, centenas de escolas Já começaram a trabalhar com os livros, né? Em sala de alma, então, realmente é um grande prazer ver esse trabalho Ver os alunos aproveitando, estudando história e folclore por causa dessa obra Foi uma longa pesquisa Na verdade, eu comecei a estudar a história brasileira nos anos 90 Quando, durante as minhas primeiras visitas ao país Então, eu comecei a conhecer o Brasil nos anos 90, já adulto E eu comecei a estudar português, porque eu estava fazendo muitos trabalhos aqui de consultoria E eu acabei me mudando pra cá, pra trabalhar com uma pequena empresa em Porto Alegre Então, eu já comecei a formar essa imagem da história brasileira nessa época Também, eu estudei o folclore por causa de um projeto de e-game Que eu estava trabalhando lá pro 2000, 2001 E tudo isso ficou na cabeça durante muitos anos E misturando, até surgiu a vontade de escrever uma fantasia brasileira em algum momento E surgiu a bandeira do Elefante da Arara Agora, a pesquisa para esses livros, pro romance, né? Que eu fiquei trabalhando anos no romance Eu trabalhei com mais de 200 livros de pesquisa só pro romance Então, foi uma longa caminhada trabalhando com o romance, né? E aqui, eu trabalhei com muitos outros livros ainda por cima Eu tenho uma lista em casa, uma bibliografia que eu fico juntando E até tem, assim, muitos livros Umas dezenas de livros melhores Eu coloquei na bibliografia dentro do livro de RPG Pra quem gostaria de estudar um pouco, aprender, montar aventuras dentro desse mundo Eu tenho uma pequena bibliografia dentro desse livro Eu tenho uma pequena bibliografia dentro do livro de RPG